Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de dois problemas aplicando o Teorema de Pitágoras. Em cada caso, a gente deseja determinar a medida que está sendo representada por uma letrinha. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós temos um triângulo retângulo. Nós percebemos isso pela presença aqui do ângulo de 90 graus. Em oposição ao ângulo de 90 graus, a gente tem o maior lado do triângulo retângulo. Este lado é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, isto nos permite escrever o seguinte. 12,5², 12,5 cm é a medida da hipotenusa. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, aqui está, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um dos catetos tem a sua medida representada aqui pela letra x, então, eu vou escrever x². O outro cateto tem a sua medida indicada aqui por 3,5 cm. Então, aqui eu vou escrever 3,5². O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Para continuar, eu vou calcular o valor desta potência. 12,5² é o mesmo que 12,5 vezes 12,5 e dá 156,25. O x² eu vou apenas repetir e aqui eu vou adicionar ainda o resultado dessa potência. 3,5² é 3,5 vezes 3,5 e dá 12,25. Então, essa equação que nós temos aqui na segunda linha é equivalente à equação anterior. Resolvendo essa equação, a gente vai determinar o valor de x, que corresponde à medida desconhecida aqui, a medida que está sendo representada por uma letrinha. Vamos lá! Para determinar o valor de x, eu desejo que essa partezinha aqui, x², apareça sozinha do lado direito da igualdade. Para que x² apareça sozinho aqui do lado direito da igualdade, eu vou subtrair 12,25 dos dois lados. Do lado direito, eu tenho um x² mais 12,25. Subtraindo 12,25 do lado direito, sobra só x². Agora, do lado esquerdo, subtraindo 12,25, bom, 156,25 menos 12,25 dá 144,00. Isso é o mesmo que apenas 144. 144. Bom, então, 144 é igual a x², e isso é equivalente a dizer que x² é igual a 144. Eu prefiro organizar assim. Agora, x corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, x², isto é, x vezes x dá 144. Isto significa dizer que x é igual a raiz quadrada de 144, pois x corresponde a um número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 144. Isto é, x corresponde à raiz quadrada de 144, cujo valor é 12. Isto mesmo, se você multiplicar 12 vezes 12, dá 144. Portanto, x corresponde a 12 centímetros. E aí, você achou fácil ou muito fácil? O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 12,5² é 156,25. 3,5² é 12,25. Dessa linha para a seguinte, a gente subtraiu 12,25 dos dois lados. Do lado direito sobrou apenas x². Do lado esquerdo, 156,25 menos 12,25 dá 144. Então, 144 é igual a x². Isso é o mesmo que dizer que x² é 144. x corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, x² é igual a 144. Então, x é igual a raiz quadrada de 144, cujo valor é 12. x é igual a 12 centímetros neste primeiro caso. Vamos agora trabalhar com este segundo caso. Temos também aqui um triângulo retângulo. A gente sabe disso pela presença do ângulo de 90 graus, representado aqui por um quadradinho no canto. Em oposição ao ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa. Neste caso, a medida da hipotenusa está sendo representada pela letra y e é isso que a gente quer determinar. Os outros dois lados são os lados menores, são os catetos. E, de acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso, y², é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, um cateto mede 4 centímetros e o outro 7,5 centímetros. É por isso que eu tenho aqui 4² mais 7,5². Resolvendo esta equação, a gente determina o valor de y. Vamos em frente. y² é igual... Bom, 4² é 4 vezes 4 e dá 16. A 16, a gente ainda vai adicionar o valor desta potência aqui. 7,5² é 7,5 vezes 7,5, que dá 56,25. Pronto! Aqui está. Vamos em frente. 56,25 mais 16 dá 72,25. Então, y² é igual a 72,25. y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, y², isto é, y vezes y dá 72,25. Então, y corresponde à raiz quadrada de 72,25. Para que a gente calcule essa raiz quadrada desse número aqui com mais tranquilidade, eu vou escrevê-lo na forma de fração. Isso mesmo. 72,25 pode ser escrito na forma de fração assim. O numerador corresponde ao número decimal, porém, sem a vírgula. E o denominador é o número 1, seguido de tantos zeros quanto sejam os algarismos após a vírgula. Temos dois algarismos após a vírgula aqui, então temos o 1 seguido de dois zeros. Em outras palavras, 72,25 é o mesmo que 7,225 sobre 100. E essa raiz quadrada está aqui, pois a gente já está querendo determinar o valor de y. Vamos em frente. Agora, para calcular o valor de y, basta calcular a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. A raiz quadrada de 100 é fácil, vale 10. Aqui está. E a raiz quadrada de 7,225, que é o numerador, vale 85. Se você tem dificuldade com raiz quadrada, saiba que aqui no nosso canal a gente tem um montão de vídeos calculando raiz quadrada de vários números. A raiz quadrada de 100 é 10, por isso eu escrevi 10 aqui. A raiz quadrada de 7,225 é 85, então eu escrevi 85 bem aqui. E agora eu vou escrever o número na forma de número decimal. 85 dividido por 10 é o mesmo que 8,5. Eu estou dividindo por 10, imagino que a vírgula está bem aqui e ela se desloca uma casa para a esquerda, porque aqui eu tenho um zerinho. Conclusão, neste caso, y corresponde a 8,5. 8,5 o quê? Centímetros. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Aqui estão. 4² é 16, escrevi aqui. 7,5² é 7,5 vezes 7,5, dá 56,25. 56,25 mais 16 dá 72,25. Este número decimal pode ser escrito na forma de fração como 7,225 sobre 100. Eu tenho duas casas decimais aqui, eu tenho um 1 seguido de dois zerinhos aqui. E aqui em cima eu coloco o número sem a vírgula. Agora, o y corresponde ao número positivo, que é o quadrado da esse aqui. Então, y corresponde, na verdade, à raiz quadrada deste valor aqui. A raiz quadrada de 100 é 10, escrevi aqui. A raiz quadrada de 7,225 é 85, escrevi em cima, já sem o sinal da raiz quadrada. Este aqui é o resultado da raiz quadrada. 85 dividido por 10, eu imagino que a vírgula está aqui, ela se desloca uma casa para a esquerda, porque eu tenho um zerinho aqui. Resultado, 8,5 centímetros. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode determinar o valor que está sendo representado por uma letrinha em cada caso. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Ao final deste vídeo aqui, eu vou deixar dois vídeos sugeridos. Em um deles, você pode conferir a resolução desses dois problemas que você está vendo aí. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!